Muito se ouve falar em injeção eletrônica e muita gente também não sabe o significado de uma injeção eletrônica de combustível. É simples, a injeção eletrônica é um monitoramento do combustível que vai para o motor para ser queimado. Esse monitoramento, por ser uma injeção eletrônica, ele é feito através de módulos e sensores eletrônicos e eles são bem precisos, jogando dentro do motor exatamente a quantidade de combustível necessária para a queima naquele momento, fazendo assim o carro ficar mais econômico, o funcionamento do motor mais suave e o principal motivo da injeção eletrônica, poluir menos. Então é isso aí, qualquer dúvida sobre injeção eletrônica, deixe sua dúvida ou comentários aqui para a gente, nós teremos o prazer de responder. Até a próxima! Tchau!